Nero aqui galera, bem vindos a mais um vídeo e hoje é o pior dia da semana por que? por causa disso lavar roupa nossa como eu odeio lavar roupa então uma das piores coisas que tem de morar nos Estados Unidos é que não é todas as casas que tem lavanderia aí você precisa se deslocar da sua casa no frio pra poder lavar roupa pior coisa que merda hein vou mostrar pra vocês como funcionam as máquinas tem gente que tem curiosidade de saber como que paga pra lavar roupa mas antes se você não é inscrito se inscreva no canal ative o sininho das notificações pra não perder os próximos vídeos já deixa o seu like maroto pra fortalecer a divulgação assim o youtube reconhece que a galera tá gostando dos vídeos e aí o youtube coloca o vídeo pra cima e aí mais pessoas começam a ver os meus vídeos e aí o canal cresce beleza? então se inscreve lá eu sempre trago as roupas na mala porque é mais fácil de transportar né do que em saco tem gente que traz em saco aqui tá a máquina né o valor aqui o preço né 5,75 essa máquina é bem grandona cabe edredom né roupa de cama né cabe tudo nela como eu tenho pouca roupa hoje só roupa de cama e algumas roupas de trabalho então vai tudo numa máquina só né porque nós é vida louca eu sei que o certo é separar as roupas tudo por cor e tal né mas que tá tudo colorida então vai tudo junto numa máquina só velho agora a gente só fecha a máquina aqui ó dá uma travada ali né escolhe o programa eu vou lavar não cold wash mesmo cold wash com pre wash então sete ai agora tem que pagar né é claro vamos arrumar as moedas agora que não tem moeda aqui tem uma máquina que troca a nota tá ligado vou mostrar pra vocês a troca a nota por moeda então tá aqui a máquina essa daqui ó essa troca de vinte por dez então você coloca a nota de vinte aqui aí sai duas de dez ó maravilha agora essa máquina aqui você coloca de dez e vai sair tudo de vinte e cinco centavos uma hora depois duas horas depois dois mil anos depois agora é só apagar a máquina ah mas antes tem que colocar o sabão né porque senão a máquina vai ligar e tá sem sabão mano é claro tá esse aqui é o sabão e o amaciante que eu uso né eles são cheirosos e eu gosto é, tá bom porque tinha downy no Brasil né e tipo downy é bom aqui tem o compartimento onde vai eles né você pode escolher tanto aqui como aqui o sabão e aqui o amaciante aí eu coloco um copinho eu já derramei aqui no meu dedo o que nós chamamos de demência e um copinho também de sabão tutorial de como lavar roupa tá ali já os dois beleza agora vamos apagar a máquina agora vou colocar o warm wash né tá um pouco mais fácil de secar depois vou colocar aqui pro 6 é só alimentar agora conforme você coloca aqui aí muda ali ó vou tomar aqui eu dou ali aí agora vai começar ó os trabalhos 44 minutos tem que esperar 44 minutos tem que esperar 44 minutos tem que esperar e agora que é a parte do Ted lava a roupa todo dia que agonia tem outras máquinas que são mais baratas tipo essa daqui ela menorzinha e custa 2,75 né mas ela também é pequenininha ó tipo né é bem menos coisa né tipo você tem pouca roupa pra lavar a mais cara é essa daqui 9 dólar pra você lavar né tipo essa aqui é bruta demais cabe muita coisa aqui velho pra você não ficar tão entendiado na lavanderia tem tipo uns games aqui mano mas 50 centavos velho tipo você jogar Space Invaders tá ligado que bosta tem também tipo de pegar bichinhos olha que as bichinhas velho não tem vontade de querer pegar os bichinhos tem essa máquina aqui pra jogar corrida mas nunca tá ligada a máquina tipo acho que nem funciona tem também as televisões né tipo só tem esse programa bosta só o negócio é ficar no celular mesmo tem também os refris de garrafinha pra você tomar tipo custa 1,50 é de garrafa mesmo 500ml né e também tem snacks aqui agora tá vazio praticamente né ainda falta 12 minutos ainda depois que a roupa termina de bater a gente pega esses carrinhos aqui pra poder levar até as máquinas de secar e aí e aí e aí e aí eu costumo dividir as roupas em duas máquinas porque seca mais rápido né você colocar tudo meio uma só capaz as roupas ficarem molhadas ainda pra secar as roupas custa 25 centavos cada colocar na temperatura alta e aí e aí e aí coloquei mais uma que tem o edredom ali também tem as flechinhas aqui que indica qual máquina que você tá operando né errou errou ops a cada 25 centavos é 8 minutos né então aí você escolhe o tempo que pra secar a roupa né eu costumo colocar uns 15 minutos aí eu vejo como tá a roupa e depois eu acrescento mais antes de acabar o tempo né vou colocar logo 30 se sobrar o troco de lugar dessa máquina como essa máquina que tem mais tempo né com as outras vão acabar mais rápido aí se não tiver seca eu pego as que tiver seca dessa máquina aqui e acrescento das outras máquinas que não secaram ainda pra essa daqui né não sei se esse é um jeito bom de fazer mas o jeito que eu faço agora é mais meia hora de tédio aqui pelo menos né só pra secar né porque depois que seca ainda tem que dobrar ainda pra colocar na mala né uma das coisas que eu faço aqui pra tentar quebrar um pouco o tédio é o meu mangá aqui do Krayon Shinshan o que é muito engraçado e pelo menos eu aprendo um pouco mais de Nihongo né porque senão tem perdido na lavanderia né parece que é um tempo que não volta da sua vida aqui é tipo inútil mas você tem que preencher com alguma coisa né é, tá bom parece que só o edredom você coma eu vou dobrar ele né agora chegou uma das horas mais chatas que é a hora de dobrar a roupa né tipo odeio velho as roupas minhas de trabalhar eu dobro de qualquer jeito né porque mano vou trabalhar com o bagulho então que tô nem aí tá aí as roupas galera mó zona tá ligado mas é tudo roupa de ficar em casa então nem ligo agora é só fechar aqui e ir embora é isso aí gente espero que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou já sabe deixe seu like aí né ajudar na divulgação do canal pra fortalecer nós se inscreva é muito importante se você não for inscrito se inscreva pra não perder os próximos vídeos beleza os vídeos saem todas as segundas-feiras às 8 da noite na hora de Brasília muito obrigado por assistir até aqui eu sou o Neru e te vejo no próximo vídeo praわ fools beijo 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 A CIDADE NO BRASIL